E aí, gente, finalmente tive tempinho hoje pra juntar tudo que recebemos no Encontro Nacional de Blogs de Beleza, o ENBB, promovido pela SV Assessoria, que aconteceu no último mês em São Paulo. Então, se vocês acompanham a rede social e do blog, vocês com certeza viram aí um pouquinho do que eu postei sobre o evento e eu estou postando aos poucos os kits recebidos. Eu já postei, por exemplo, as fotos dessa coleção linda da Dot, coleção aí que foi lançada para o inverno. Já postei esse kit da Fenza lá no Instagram, postei também esse kit lindo do Mais Que Beleza, olha que gracinha. Postei também outras coisas, mas eu vou mostrar pra vocês aqui completo, fazer esse vídeo não detalhadamente mostrando cada produto. Com certeza eu vou fazer pra vocês, mas isso aqui é só pra vocês terem uma ideia. Então, eu vou mostrar meio que no conjunto. Pra vocês, esse aqui é o lançamento da Novex, é do babado, né, que em parceria com a Evelyn. Esse Novex eu estou doida pra testar, diz que faz milagre no cabelo e meu cabelo tá em transição, está precisando de milagres. Esse kit da AK Acessórios, olha gente, tem de tudo, olha que legal, tem de tudo, tem cílios postiços, tem esse pente que eu fiquei maluca quando eu vi esse pente garfo, que é muito difícil de achar. E eu, caramba, veio tudo que eu preciso. Olha esse pente garfo, esse pente com, esse pente rosa aqui, mais aberto, né, é ideal pra cabelo crespo como o meu. Veio cílios postiços, veio cola, enfim, depois eu mostro mais detalhado. E veio essa maleta também, uma gracinha. Inclusive, eu já até postei no Instagram. Olha, é esse kit pra cabelos da Charis. Gente, eu não sei se eu vou falar corretamente o nome das marcas, é por isso que eu não gosto muito de gravar vídeo, porque minha dicção não é muito boa e eu sou bem ruim pra pronunciar os nomes. Mas vocês me perdoem, olha aí, mas pra vocês terem uma ideia. Esse kit aqui, que é mais pra cabelo loiro, mas como eu trabalho no centro de terapia capilar e lá nós fazemos muitas loiras, eu vou levar ela pra testar lá e com certeza eu vou fazer resenha. É da Hidrabel, olha que gracinha esse kit. Eu gostei bastante, já li sobre ele no release e com certeza eu vou postar o resultado dele lá, feito por um dos cabelos dos clientes. Esse kit aqui, que é exatamente para o meu cabelo, é só esse capilar. Olha que legal, veio shampoo, condicionador, creme de pentear e a máscara bomba. Com certeza eu vou testar e vou postar pra vocês, inclusive eu tenho uma foto linda que eu tirei, vou postar ainda essa semana no Instagram desse kit. Duas máscaras da Copa em Ré, o nabolizante e um banho de verniz. Eu vou testar os dois, eu adoro essas máscaras, meu cabelo precisa muito e com certeza eu vou falar sobre. Essa escova da Corpus Escovas, inclusive foi um dos estantes que eu gostei muito, adorei e postei até sobre eles lá, tudo que eles têm, inclusive tem até kit de pincéis, essa marca. Essas duas, manteigas? É, da Embeleze, é uma marca que eu gosto muito, tem produtos ótimos para cabelos em transição. Esse kit da Eico, acho que é assim que fala, vem esses Maia Fios que inclusive eu já testei ele, eu ganhei um uma vez e eu usei até o fim. Ainda não postei, ainda não postei, na verdade, resenha, mas já postei foto dele no Instagram e gente, eu amei ter recebido shampoo e condicionador, porque agora eu tenho o kit completo para fazer uma resenha bacana para vocês, mas só esse produto aqui já vale uma resenha muito bom esse produto. Para cabelo em transição, eu falo mais de cabelo em transição porque é o meu caso, né, então é o que o meu cabelo mais pede, então por isso que eu falo mais de cabelo em transição. Eu ganhei esse óleo de coco, olha que gracinha a embalagem, deixa eu focar, opa, 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 da Mutare, que é uma marca que eu gosto muito, eu posto muito sobre ela, vocês que acompanham redes sociais sabem que eu posto muito sobre essa marca aqui, porque é uma marca muito boa e tem produtos ótimos. Na verdade, todas as marcas são excelentes. Agora, essa aqui, olha que gracinha, tem formato de coco, olha só, tá até vazando, é porque eu abri ela agora há pouco, olha, tem um cheiro maravilhoso, gente. Vou testar com certeza no meu cabelo, inclusive amanhã eu vou postar sobre esse produto aqui, vou testar aliás, esse produto no meu cabelo e quando eu tiver um resultado assim bem legal eu vou postar para vocês. Enfim, eu não vou ficar detalhando muito, mas olha só de maquiagem, nós ganhamos alguns kits. Esmaltes, esmaltes, quem é louco por esmaltes, essa necessaire linda, 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 sandália, a revista Malu, ah, enfim, gente, tem muita coisa, muita coisa legal mesmo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, eu obviamente vou, quero gravar um vídeo assim, é bem legal mostrando cada produto, falando de cada um, mas eu só vou fazer isso, eu gosto muito de vídeos de recebidos, eu adoro vídeos de recebidos, mas eu quero postar falando assim, já testei esse, esse aqui, deu tal e tal resultado e como eu sou a louca do teste e o meu cabelo sempre aceita muito bem os produtos assim em questão de pouco tempo, então, com certeza, eu vou postar sobre a maioria aqui para cabelo, os acessórios que eu recebi, maquiagem, que é super tranquilo de testar, eu não tenho muita dificuldade, esmalte também, é só eu planejar direitinho, então, quando eu fizer esse vídeo, com certeza vai ser em breve, eu vou falar sobre cada um, esse, 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 deu tal resultado, mas é muito legal mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia do todo, ó, vocês terem uma ideia do todo. Então, todos esses mimos, nós recebemos num evento, né, nesse Encontro Nacional de Beleza, promovido pela SV Assessoria, que é o segundo encontro, né, que é realizado aí por essa assessoria, que, gente, reúne, assim, uma das melhores marcas que trabalham aí com a questão de beleza, deixando bem claro que beleza não é só cabelo, beleza é o conjunto, é o tudo, então, vocês podem ver que nessa mesa tem de tudo, tem bastante produtos para cabelo, sim, tem bastante, né, vocês verem aí que é bem um conjunto, tem tudo, praticamente, para cabelo, eu acho que tem um arsenal aqui para eu usar nos próximos seis meses, com certeza, tanto em mim, como para testar também em outras pessoas. Tem esmaltes, que também é beleza, maquiagem, perfume, tem perfume também, então, tem de tudo aí, e é só para vocês terem uma ideia mesmo, e para vocês verem aí a quantidade de mimos que nós recebemos. Mas, falando mais uma vez, esse aqui não é um vídeo de recebidos, é só para vocês terem uma ideia e uma noção do todo, eu vou postar ele mesmo assim, mas depois eu vou gravar direitinho para vocês, mostrando cada kit em detalhe, porque as marcas merecem, vocês com certeza também merecem saber.